Vamos testar transformadores com o megômetro? E aí moçada, beleza? Atendendo a vários pedidos seus aí, nossos, de assinantes do canal, vamos fazer alguns vídeos testando o transformador. Esse primeiro é usando um instrumento que faz todo sentido com esse dispositivo, que é o megômetro. Porém, não é um dos instrumentos mais comuns aí na bancada do profissional. Então, o primeiro vídeo aqui será com o megômetro e farei o próximo, sem usar ele, testando da mesma maneira, usando uma lâmpada em série. Esse é o instrumento mais antigo, porém de alta confiabilidade e com uma grande vantagem. Você não precisa colocar pilha, bateria, não precisa ligar na tomada. Para fazer um teste, basta virar essa manivela. E ele vai gerar alta tensão aqui nessas extremidades. Ou seja, esse cara é movido a feijão. O princípio de funcionamento é assim. Gera alta tensão, joga no meu sistema que eu vou testar. A corrente que circular faz uma divisão simples aí pela lei de ohm. Mostra quantos mega ohms de isolação eu tenho. Por que alta tensão? Um multímetro não serviria? Aí que está. Quantos volts o multímetro solta para medir resistência? No máximo a bateria dele que é 9. E se a isolação não está grande coisa, pode ser que eu não consiga furar o dielétrico do defeito com os meus só 9. Uma tensão mais alta vai mostrar o problema. Olha quanto esse cara solta em contínua. 870 volts. Um instrumento mais novo, eletrônico, a bateria, chega a soltar até mil. O teste de continuidade entre as bobinas você vai fazer com multímetro normalmente. Eu vou fazer ainda mais um vídeo para frente, onde você vai conseguir calcular a relação de transformação e fazer um teste prático de bobinas. Aí usando o multímetro, claro. Eu vou pegar uma peça boa e uma peça com defeito para a gente comparar. Isso vale tanto para o transformador de alimentação, saída de áudio, choque de filtro. Qualquer transformador funciona igual. Esse carinha tem dois defeitos. Baixa isolação e um dos lados do primário rompeu. Primeiro vamos conhecer como que ele é. Esse cara que está com defeito é uma saída de áudio de válvula. Tem um primário. Veja como eu desenho bem. E o secundário, várias saídas para alto-falante. Por sorte, o fabricante colocou como informação qual deveria dar a resistência do fio no primário e no secundário. Aí eu percebi que um estava dando o valor certo, 125 ohms, e outro muito mais que isso. Isso já denunciou um problema, o que desbalanceou as duas válvulas e o som ficou bem pobre. Só que tem um problema maior. Deu baixa isolação de primário para secundário e dos dois para carcaça. Isso gera uma realimentação de tudo para tudo e ele praticamente entrou em oscilação, porque o secundário devolveu o sinal para o primário e também provocou um curto-circuito. Isso, devido à fonte que entra aqui no meio, ficou para o terra. Vamos testar na prática. Qual seria o valor aceitável de isolação? Ninguém é perfeito, todos os equipamentos têm um limite de isolação. Para eu saber o valor aceitável mínimo, o que a gente faz na elétrica e dá para transportar para a eletrônica, é usar essa equação. Tensão máxima do enrolamento, a maior tensão que está chegando, em quilovolts, mais um. Esse valor em mega-ohms, ou seja, no caso desse aqui, são 360 volts. Então, fazendo a conta, 0,36 quilovolts, 360 volts, 0,36 quilovolts, mais um. A isolação mínima aceitável seria, então, 1,36 mega-ohms. Para a eletrônica, a gente aceita, mas para a válvula parece até ser pouco, porque 1 mega já dá para a gente ter a realimentação, o circuito entra em oscilação. Esses dois fazem parte do primário, que ainda presta. Esse aqui está danificado. E o resto é secundário. Eu vou medir primeiro a isolação entre primário e secundário. Deu menos de 1 mega. Veja aqui em qualquer ponto. Ele entrou em curto, primário com secundário. A outra medição que eu vou fazer é entre o primário e a carcaça. Esse é o mais problemático, porque é onde recebe a tensão mais alta. Aqui ainda está legal. O ponteiro chegou perto de 1.000 mega. Essa isolação está boa ainda. Secundário para a carcaça. Também está legal. Deu em torno de 1.500 mega. O grande problema dele, se fosse só a isolação, seria primário e secundário em curto. Vejamos agora esse, que é o transformador comum de alimentação. Primário e secundário. Isolação entre primário e secundário. Maior que 2 giga-ohms. Maior que 2.000 mega-ohms. Agora entre secundário e carcaça. A gente tem que achar um ponto que não tem verniz. O ponteiro quase não se mexeu. Não dá nem para saber quanto deu. Primário e carcaça. Pouco mais que 2.000 mega. Veja então a diferença. Esse cara está condenado. O que aconteceu com ele? Meu palpite é que tenha tomado chuva. Por causa... ...dessa ferrugem. Simples e rasteiro. É assim que a gente testa a isolação com o megômetro. No próximo vídeo vamos fazer o teste de isolação com uma lâmpada em série. Você vai ver que vai ser bem mais dificultoso o resultado. Porém, a gente consegue testar ainda. Se você gostou do vídeo, deixa seu joinha aí. O YouTube mudou o jeito de notificar as atualizações. E aí se você não clicar no joinha, você não recebe a próxima atualização de vídeo. Então, se gostou, clica no joinha. Vai ficar uma bolinha aqui para você se inscrever. Aqui embaixo ou do lado, em algum lugar, vão aparecer dois vídeos relacionados a esse assunto. Logo, farei uma série de vídeos sobre eletrônica básica valvular com vários experimentos que você vai poder fazer aí na sua casa. E um grande abraço e até a próxima. E um grande abraço.